De qualquer forma, o Paranaguá precisa, esse potencial adormecido precisa ser despertado. E nós temos em nosso plano de governo, que nós realizamos durante dois anos com uma equipe altamente técnica, o melhor plano de governo da história de Paranaguá, para realmente fazer com que o Paranaguá se desenvolva e volte a ser aquela potência que nós tínhamos lá no passado. Vamos agora ao entrevistado Alceu Maron do Próximo. E é a quarta vez que ele se candidata à Prefeitura de Paranaguá. Tudo bem, candidato? Obrigado pela entrevista. Tudo bem, Eduardo Simões? É um prazer dar uma entrevista para a Bantê. Por que é que o senhor quer ser prefeito de Paranaguá? A quarta vez que o senhor está tentando, né? Veja, porque todas as vezes, todas as oportunidades em que fui candidato, a cidade de Paranaguá acabou elegendo um prefeito que não atendeu às expectativas da população, que não tem a linha administrativa que eu desejo impor, que é a cidade de Paranaguá, e por que a cidade de Paranaguá precisa de mais, precisa ter ambição, precisa conquistar novos horizontes, se abrir para o Estado, para o governo federal, trazer os seus recursos aqui. Eu vejo a cidade onde eu vivo, onde as filhas nasceram, onde eu vivo com a vontade de minha esposa, uma cidade que pode muito mais, mas por acanhamento dos prefeitos e das administrações que nós temos, esse acanhamento tem feito a nossa população perder grandes oportunidades. E qual que é a área da administração pública que o senhor considera prioritária para resolver em Paranaguá? Veja, Eduardo, eu vejo o município de Paranaguá, através da prefeitura, ter costas para uma população que mais precisa de governo, que é a população que está em uma situação de vulnerabilidade financeira, de vulnerabilidade social. Então eu entendo que o emprego e a moradia são dois objetivos fundamentais para o próximo governo municipal. Lembrando que a entrevista completa de 10 minutos, você assiste nas redes sociais do Banjo Litoral. Quando você tem um familiar com coronavírus, há formas de proteger a todos. Mantenha as janelas abertas, todos os itens usados pelo paciente devem ser separados, o banheiro deve ser limpo após cada uso para desinfecção. Acesse o site www.paranaguá.pr.gov.br e conheça todas as formas de proteção nos casos de isolamento domiciliar. Continue se cuidando e sempre que precisar sair, use máscara. Veja agora a entrevista com o candidato à prefeitura de Paranaguá, Baca Filho do PDT. Muito obrigado, candidato, por atender o nosso pedido para essa série de entrevistas. E eu quero começar perguntando para o senhor por que é que o senhor quer voltar ao cargo de prefeito de Paranaguá. Bom, eu fui prefeito de Paranaguá por dois mandatos consecutivos e implantei várias políticas públicas que deram certo. Plantei as escolas em tempo integral, tarifa domingueira 1 real, construí 12 novas creches, 4 CRAS, fiz a implantação do IPTU Social, que isentava aposentados e pensionistas de baixa renda do pagamento do IPTU, consegui empréstimos do BID e faz oito anos que eu saí da prefeitura. Nesses oito anos, nada aconteceu na cidade, nenhuma nova sala de aula foi construída, nenhuma nova creche, a tarifa social do IPTU foi extinta, a tarifa social da água também, a universalização do passe escolar não existe mais, a tarifa domingueira 1 real não existe mais. Ou seja, as políticas públicas que nós implantamos, que estavam dando certo, elas de um jeito ou de outro deixaram de existir. A escola integral, que era o nosso maior sucesso, que tirava as crianças das ruas, que colocava as crianças nas salas de aula, sendo educadas, cuidadas, preparadas de uma maneira correta para as diversidades da vida, a gente viu que isso acabou. Hoje não tem, acho que, mil crianças em tempo integral. No nosso tempo, nós tínhamos quase 12 mil crianças em tempo integral. Então, por conta dessas questões, e como faz oito anos que eu saí da prefeitura... Agora é a vez de vermos a entrevista com o candidato doutor Manuel Barbosa, do PCdoB. Ele tem 63 anos, é advogado e é a primeira eleição da qual participa. Candidato, obrigado por considerar essa entrevista para a gente. Quero começar perguntando para o senhor por que é que o senhor quer ser prefeito de Paranaguá. Bom, inicialmente gostaria, Eduardo, de desejar a todos os ouvintes e assistentes do programa, que tenham uma boa imagem, uma boa impressão aqui do nosso programa. Agradeço o convite do Eduardo da TV Band, estou sempre à disposição de vocês. É o porquê pretendo ser candidato a prefeito de Paranaguá, por que ser prefeito de Paranaguá. Acreditamos que Paranaguá, ela está sem investimentos há um bom tempo. Paranaguá tem atravessado alguns momentos de crise política e a crise econômica, ela tem se aprofundado bastante. O crescimento da produção no porto, ele não reflete em crescimento na cidade. Nós costumamos falar aqui que no hino de Paranaguá, Paranaguá é um pórtico encantado. Ele é um pórtico encantado hoje, mas um pórtico encantado em que as riquezas passam por Paranaguá, elas vêm e vão e aqui mesmo elas não ficam. Então a pirâmide social de Paranaguá é muito achatada. Nós temos poucas pessoas que ganham muito e muitas pessoas que ganham pouco. E as demandas trazidas pelo porto, elas se preocupam com a cidade. O entrevistado da vez, Emanuel Lobo, do Partido da Causa Operária. Quero começar perguntando para o senhor por que o senhor resolveu se candidatar à prefeitura de Paranaguá. Bom, obrigado Eduardo pelo espaço. Em primeiro lugar, o Partido da Causa Operária é um partido que tem um programa. Nós não temos promessas, fãs como a maior parte das candidaturas, sobretudo da direita. Nós temos um programa de luta para os trabalhadores. Um programa que não fomos nós que inventamos, inclusive, mas que é o acúmulo. Que é a assimilação de toda a luta dos trabalhadores ao longo da história. Então nós temos um programa que vai desde a educação, da saúde, da infraestrutura, da moradia, do emprego. Até a questão de ter um governo propriamente dos trabalhadores. Nós não acreditamos que o processo eleitoral, da maneira que está posto, ele vai resolver os problemas da população. Por isso que, inclusive, o tema da nossa campanha, fora Bolsonaro e todos os golpistas, e Lula presidente para um governo dos trabalhadores. Uma vez que não há como resolver os problemas das cidades e dos estados sem tratar da questão política de conjunto do país. E nesse momento vive sob uma ditadura controlada pela extrema-direita e pela direita que deram o golpe em 2016. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente, um pouco da história do senhor com o município de Paranaguá. Bom, eu sou paranguaro, aqui a gente chama Vagrinho. Sou filho e neto de Portuários. Paranaguá é uma cidade operária, construída pelo suor e pelo sangue da luta dos trabalhadores. Fabiano Vicente Elias, do Cidadania, é o entrevistado da vez. Ele é advogado, tem 52 anos, já foi vice-prefeito de Paranaguá, numa data de 2008, e agora se candidato ao cargo de prefeito de Paranaguá. Candidato, obrigado por aceitar o nosso convite. Por que o senhor quer agora ser prefeito de Paranaguá? O senhor já foi vice-prefeito da cidade. Bom dia, obrigado pela oportunidade. A nossa intenção ao participar do processo é melhorar a qualidade do debate e aprimorar as soluções que podem ser ofertadas para a cidade para resolver os problemas da comunidade. Com a experiência de ter sido vice-prefeito eleito, também ter exercido o cargo de presidente da Fundação Municipal de Esportes e ter sido controlador-geral do município, secretário municipal de segurança, além dos cargos que exerci na vida privada, como coordenador núcleo e prática jurídica do curso de Direito e professor universitário há mais de 20 anos, eu acredito que toda essa bagagem pode nos ajudar a implantar as soluções que a cidade precisa e melhorar a vida do cidadão. Em que área da administração municipal o senhor considera que a cidade precisa dar mais atenção? Nesse momento, de imediato, a saúde e o emprego. Nós temos projetos claros de fomentar a geração de emprego e criar renda para a população com a desoneração do setor primário, com a abertura e fomento de postos de trabalho e postos de serviço para as atividades de economia social, como essas que têm sido desenvolvidas em casa pelas pessoas por conta da pandemia. O candidato do Partido Patriota, Julinho Lima, é o entrevistado de agora. Candidato, obrigado por participar da nossa série de entrevistas. Por que o senhor quer ser prefeito de Paranaguá? Eu tenho 57 anos, como o senhor mesmo disse. Eu venho de uma família de políticos, meu pai foi presidente da Câmara de Paranaguá, foi vereador. E eu acho que já na curva final da minha vida, agora eu sou 57 anos de idade, eu quero retribuir à minha cidade tudo o que ela me deu. Eu sou advogado há 30 anos, fui defensor público do município por 7 anos, fui professor da rede estadual de ensino por 6 anos, já fui empresário também, e hoje sou procurador do município há quase 12 anos. Então, toda essa gama de experiência, eu quero retribuir à minha cidade, sendo prefeito de Paranaguá, a partir do dia 1º de janeiro de 2021. O senhor que já serviu bastante ao município nos últimos anos, o que o senhor considera que seja uma área prioritária no governo do senhor? Veja bem, o nosso lema de campanha é emprego, emprego e mais emprego. E Paranaguá é a segunda cidade com maior índice de desemprego do Paraná. O atual prefeito e candidato à reeleição pelo partido Podemos, Marcelo Roque, é um entrevistado aqui no Band Litoral. Tudo bem, candidato, obrigado por atender o nosso pedido. Quero começar perguntando para o senhor por que o senhor quer ser prefeito por mais 4 anos de Paranaguá. Primeiramente, bom dia ao Band Litoral, Eduardo. Obrigado pela oportunidade também de estar falando com a população de Paranaguá. Na realidade, nós queremos continuar o nosso trabalho, o que nós fizemos durante 4 anos. Assumimos uma cidade com bastante dificuldades em todos os segmentos, em todas as áreas e melhoramos muito, tanto a saúde, educação, segurança pública, que é o tripé de qualquer gestor público. Por isso, nós estamos caminhando por toda Paranaguá com muita humildade, tranquilidade, pedindo voto de confiança novamente para poder administrar a cidade tão importante do litoral do Paraná, a cidade que é mãe do estado do Paraná e isso me orgulho, me orgulho muito de poder estar ajudando a nossa população. Tem alguma proposta que o senhor não conseguiu colocar em prática no primeiro mandato e num possível segundo mandato pretende executar? Na realidade, a cidade é uma obra inacabada. Então, a gente sabe que precisa investir muito mais. Nós pegamos uma cidade que estava estagnada há mais de 15 anos. Eu falo muito pela parte da infraestrutura, asfalto, se tinha asfalto há mais de 15 anos na cidade, e nós implantamos praticamente 90 quilômetros de asfalto e para a próxima gestão nós queremos fazer praticamente o dobro disso, chegando próximo dos 200 quilômetros de asfalto e dando dignidade para a população de Paranaguá com relação à infraestrutura. Vamos ver agora a entrevista com o candidato Marcos Suquita, do PV. Eu vou entrevistar o candidato a prefeito de Paranaguá, Marcos Suquita, do Partido Verde, ele tem 49 anos. Candidato, obrigado por participar da nossa série de entrevistas. E eu queria pedir para o senhor começar se apresentando para os eleitores de Paranaguá. Muito bem. Meu nome é Marco Roberto Espumação, tenho 49 anos, sou de Paranaguá, nasci em Paranaguá e sou candidato a prefeito pelo Partido Verde porque eu acredito que Paranaguá precisa de uma política nova e que essa política nova está inserida dentro do nosso processo de campanha, dos nossos compromissos eleitorais com Paranaguá e com a população de Paranaguá. Sou filho de família italiana, sou estudante em Direito daqui da Faculdade Zupar do Litoral, foi duas vezes secretário municipal de Paranaguá, esporte e meio ambiente, assessoria ambiental, conjunto com o Rastro Pobinhos, por oito anos na Assembleia Legislativa e tive a oportunidade de assessorar o deputado de Marcos, como deputado federal, deputado da Educação. Foi ainda onde eu comecei a fazer políticas públicas em Paranaguá. E para encerrar a nossa série de entrevistas com os candidatos de Paranaguá, vamos agora ao candidato do DEM, Pichaco Nascimento. Candidato, obrigado por nos conceder essa entrevista. Eu quero começar perguntando para o senhor por que o senhor quer ser prefeito de Paranaguá. Obrigado a você pela oportunidade, Eduardo. Bom, a minha visão de Paranaguá é que eu estou abaixando, eu resolvi entrar nessa disputa por causa da inércia de Paranaguá. São 26 a 28 anos com o mesmo grupo político comandando a cidade. Isso, nós que estamos de fora, estamos vendo como o Paranaguá está parado. E o desemprego na cidade é muito grande. Nós temos um potencial muito grande aqui na cidade, um porto maravilhoso, o segundo porto do Brasil. E a cidade não atrai indústria, deixando a nossa juventude vargada. A gente precisa pensar nos jovens. Estamos aqui, que é a cultura da nossa cidade. Quero saber qual que é a experiência do senhor em gestão administrativa, qual que é a experiência que o senhor coloca à disposição dos eleitores Paranaguá. Lígia, eu sempre digo assim, Eduardo, eu fui um cara, casei cedo com 18 anos, e montamos uma oficininha com meu irmão pequeno. Casamos, moramos em casinha lutugada, em duas festinhas, e começamos. E na minha vida, trabalhando, eu aprendi na prática. Eu sou o segundo-geralão estadual, e na prática eu aprendi a trabalhar e administrar. Graças a Deus, hoje nós somos um oficentador. Temos o meu filho formado em administração de empresa, toma conta da empresa para nós. E eu acho que essa experiência administrativa da minha vida, eu quero passar para a minha cidade. Porque a prefeitura, como eu sempre digo, ela é uma empresa. E ela não é gerada como uma empresa. Lembrando que você vai ver a entrevista completa nas nossas redes sociais. Basta acessar lá, arroba Bande Litoral. Aqui, você está assistindo apenas 1 minuto e 30 com cada candidato. Quando você tem um familiar com o coronavírus, há formas de proteger a todos. Mantenha as janelas abertas, todos os itens usados pelo paciente devem ser separados, o banheiro deve ser limpo após cada uso para desinfecção. Acesse o site www.paranaguá.pr.gov.br e conheça todas as formas de proteção nos casos de isolamento domiciliar. Continue se cuidando e sempre que precisar sair, use máscara. Bande Litoral vai um rápido intervalo comercial na volta. Muito mais sobre as eleições 2020 no litoral paranaense. Uma variedade de estilos. Bom gosto para todas as idades e ocasiões na mais recente tendência da moda. A beleza em sua melhor versão e tonalidades das estações. Agende uma visita a domicílio ou venha conhecer nosso chon-rum, um ambiente agradável e aconchegante de fácil acesso e localização. Camina com ela. Você no caminho da moda sempre. A Tavares Contabilidade dispõe de uma equipe altamente qualificada. Conquistou a confiança das empresas parceiras graças à sua competência em mais de 20 anos de experiência na área. Entregue a contabilidade da sua empresa nas mãos de quem entende do assunto. Tavares Contabilidade. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. Bande Eleitoral está de volta e vamos continuar falando sobre as eleições 2020. Em Paranaguá, a Justiça Eleitoral afirma que o candidato Marcelo Roque do Podemos pode continuar a fazer campanha e que seu nome vai aparecer na UNA. A Justiça também determinou a retirada da montagem que circula nas redes sociais, na qual consta a informação falsa de que Roque não apareceria na urna. A montagem apresentaria informações do indeferimento da candidatura do prefeito de Paranaguá e candidato à reeleição, Marcelo Roque, do Podemos. A imagem é associada à fake news de que ele não constaria nas urnas. A Justiça determinou a retirada de circulação dessa peça, sob pena de multa de R$ 10 mil para quem a veicular. Roque teve a sua candidatura indeferida em primeiro grau, mas vai entrar com recurso e pode continuar a fazer campanha, até que se tenha uma decisão definitiva sobre o caso. O pai dele, Mário Roque, foi eleito prefeito de Paranaguá em 2012 e ficou seis meses no cargo até morrer por conta de um infarte. O Ministério Público Eleitoral diz que, se eleito, Marcelo Roque estaria exercendo o terceiro mandato consecutivo entre familiares, o que é vedado pela Constituição. É uma decisão do juiz eleitoral, uma decisão sábia, até porque tem muito disso em todas as eleições, nessa não é diferente, é um pouquinho mais, porque as redes sociais aumentaram muito nos últimos anos. E é uma decisão importante para tirar essa dúvida das pessoas, porque a desinformação de que eu não sou candidato, que o meu nome não vai aparecer na urna, isso foi decretado pelo juiz da cidade, que é uma fake news realmente. E nós continuamos a nossa campanha firme e forte, caminhando pelos bairros e elevando as nossas propostas. Olha, só para vocês relembrarem, o atual prefeito Marcelo Roque do Podemos, que disputa a reeleição para a Prefeitura de Paranaguá, teve a sua inscrição de candidatura indeferida em primeiro grau. Isso quer dizer o quê? Ele entrou com recurso, vai continuar fazendo campanha, o seu nome vai estar na urna, e qualquer notícia contrária a isso já foi decidida pela justiça, será encarada como fake news. E fake news é crime. Vale lembrar também que o pai do prefeito, Marcelo Roque, em 2012, ficou apenas seis meses no cargo até falecer por conta de um infarto. O Ministério Público Eleitoral disse que, se eleito, o Marcelo Roque representaria o terceiro mandato consecutivo entre familiares, o que é vedado pela Constituição. Eu, semana passada, expressei aqui a minha opinião de que eu não entendo isso como verdadeiro. Aceito, sim, a lei, acho que a lei é justa, mas volto a falar, Marcelo Roque não usou um parafuso, um prego da administração da época do prefeito Edson Kerstin, que, inclusive, apoiou um concorrente do Marcelo. Então, eu acho que a lei é bem feita, mas ela não está sendo bem aplicada, porque não houve continuidade, houve uma interrupção com o falecimento do nosso querido, saudoso, Mário Roque. O Marcelo se distanciou da gestão, não foi contemplado com nenhum benefício da gestão, então, não teve continuidade, mas o Ministério Público Eleitoral entendeu que sim, indeferiu, o Marcelo entende que não, entrou com o recurso, tudo segue normal, o nome do Marcelo vai estar na urna, ele disputa a eleição, se ganhar a eleição, assume, toca a sua vida, até que o mérito seja julgado definitivamente. Não cabe aqui a mim, agora, fazer nenhum comentário do que eu acho que vai acontecer nos resultados das eleições, porque eu sou um defensor da democracia. Eu acho que as urnas devem ser soberanas e a vontade popular ser respeitada. Quando você tem um familiar com coronavírus, há formas de proteger a todos. Mantenha as janelas abertas, todos os itens usados pelo paciente devem ser separados, o banheiro deve ser limpo após cada uso para desinfecção. Acesse o site www.paranaguá.pr.gov.br e conheça todas as formas de proteção nos casos de isolamento domiciliar. Continue se cuidando e sempre que precisar sair, use máscara. Atenção, moradores de Guaratuba, recado muito importante da Prefeitura para vocês. Gente, todos nós sabemos que a pandemia trouxe grandes mudanças no nosso dia a dia. O risco de ficar doente, o distanciamento social, a quantidade de informações, tudo isso tem provocado muita preocupação, não é mesmo? Pois é, mas algumas pessoas podem se sentir ainda mais fragilizadas. Por isso, a Prefeitura de Guaratuba criou um serviço de teleatendimento por psicólogo. Se você ou alguém que conhece está sentindo angústia, medo, estresse demasiado, não espere. Ligue 3472-8708 e solicite atendimento. 3472-8708. O isolamento social exige cuidados, principalmente para as pessoas mais idosas. Não descuide. Se você é de Guaratuba e necessita de apoio, utilize o serviço de monitoramento emocional remoto da Prefeitura. A saúde mental é fundamental para superarmos a pandemia. Então fica aqui esse recado muito importante da Prefeitura de Guaratuba para todos os moradores da cidade. E o Bande Litoral desse domingo está chegando ao fim. Como sempre, agradecer a sua audiência. Desejar que todos tenham um ótimo domingo e uma excelente semana. Lembrando que domingo que vem tem eleições para prefeitos e vereadores. Então é a nossa hora. É com o voto que a gente pode mudar o país. Então vamos pensar bem na hora de votar. Vamos escolher bem os nossos candidatos. Porque depois não adianta ficar reclamando durante quatro anos. Agora é a nossa vez. Fazendo bom uso do voto, a gente vai poder cobrar os nossos governantes e quem sabe um dia trilhar para um país muito melhor desse que vivemos hoje. O Bande Litoral vai estar acompanhando durante a semana toda a movimentação dos bastidores das eleições. E estaremos postando em nossas redes sociais as normatizações e as regras. Pois teremos uma eleição diferente este ano devido à pandemia do coronavírus. Então acompanhe tudo nas nossas redes sociais arroba Bande Litoral. Domingo que vem o Bande Litoral estará aqui, se Deus quiser. Trabalho sério e honestidade, Márcia Davon, 90-001. Vem comigo para esse novo desafio. Chica Vereadora, 90-005. Vem comigo para o Bande Litoral. Vem comigo para o Bande Litoral. Vem comigo para o Bande Litoral.